O parlamento tem um papel fundamental dentro da sociedade, principalmente no sentido de ouvir as demandas das pessoas que muitas vezes não tem voz. Nós somos a voz do povo para fazer com que essas demandas se tornem realidade, seja através de criação de legislações que facilitem a vida das pessoas, dos empreendedores, seja através de levando essas demandas para o executivo que tem o dever de cumprir. Nesse período de pandemia, principalmente, nós tivemos aqui dentro do parlamento um papel fundamental para facilitar ou minimizar os impactos dessa pandemia, criando legislações para facilitar a vida das pessoas e das empresas que têm sofrido muito.